Alô meus amigos e minhas amigas, Semana dos Pais está com tudo, Maremança Casa Bela oferecendo pra você um show de oferta, vamos conferir então na Maremança Casa Bela, vem pra cá Já aqui na Casa Bela, Maremança, parcela gerente, Maremança Casa Bela, vem pra cá, parcela e aí quais as novidades da Semana dos Pais aqui na Casa Bela? Vamos lá, Cardoso, começando aqui, chegou toda a linha Galaxy da Samsung, né, celular top de linha tem aqui o S4, um bom presente pra todo paizão, todo paizão vai adorar esse presentão aqui, olha só isso aqui você acessa a internet diretamente nele, tem até aplicativo que você pode até pagar contas online através do seu celular e smartphone, né, tem o WhatsApp, dá pra olhar o Facebook então olha lá, pra modernizar o paizão, vem aqui na Casa Bela e Maremança e escolha o telefone S4 da Samsung modelo novo, hein? E o pai esperto, pai bonito, bem barbeado, meu amigo, vem pra cá, Maremança Casa Bela, olha esse barbeador e aí, parcela? Cardoso, esse barbeador aqui é pra aquele pai modernão, né, esse barbeador aqui ele é a prova d'água da Philips não precisa de usar gilete e ele tem dois anos de garantia do fabricante e ainda por cima a Philips, olha aqui, ó, 90 dias se o consumidor não gostar do produto em 90 dias, a Philips devolve o dinheiro de nota fiscal paga no produto isso aqui você só encontra na Casa Bela e Maremança venha conferir, lançamento da Philips Aquele fim de semana, aquele churrasco com os amigos e o papai não pode perder e aí, o que tem novidade por aqui, ô, parcele? Cardoso, olha só, chegou essa churrasqueira aqui, lançamento da Mundial essa churrasqueira aqui, você não precisa de usar o carvão, não faz fumaça é uma churrasqueira realmente muito moderna então, o Paizão, eu tenho certeza que vai adorar esse presente inclusive, se eu fosse Paizão, eu queria ganhar essa churrasqueira porque o meu final de semana, né, com a cervejinha isso aqui combina bastante, não faz fumaça, não precisa de carvão e bem prática E a prestação que cabe no bolso? Com certeza, R$ 18,43 Vem pra cá, Casa Bela Maremança, Semana dos Pais, tá com tudo com você! Na Casa Bela e Maremança, televisores com preços inacreditáveis e isso mesmo, na Semana dos Pais, você compra o seu televisor com preços especiais somente nas lojas Casa Bela e Maremança é o presente especial para o seu pai e aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto